Essa é a história do forró que a velha foi moda arrumar o namorado Moda arrumar o macho No começo foi uma delícia Mas depois foi um problema da mulher Presta atenção Outra noite eu fui na festa Pra arranjar o namorado Foi eu mais fumado raimunda Florença e Zé Capado Foi socorro e piedade Feridiana e Vá Divina No forró só entrava Vé, meu filho! Lá não entrava a menina É verdade! Não entrava a rapariga Só entrava a fé na frase de Menopal Rapariga só vai pra moda atrapalhar Quando começou o forró Comecei a rebolar Pra moda e mostrar o produto Pros velho interessar Passei por muita vergonha Veja o que me aconteceu Estourou o lasco da caixinha, meu filho! Minha caixinha desceu É verdade, meu filho! Mas quando vê a coisa preta Então abastei a saia, meu filho! E tampei minha bubu já na cara E tampei minha bubu já na cara Mas Nisso vai vencer com Niggas na mar Niggas na mar me fez até chorar Niggas na mar me fez até chorar Niggas na mar me fez até chorar Niggas na mar me fez o macho ruim da gota Me tirou o modo de dançar Já quis me levar pra mocha Endoidei fez a peste Você quem achei baixosa Diz a ele, ó, respeite, meu filho! Já reganei minha choradeira É verdade, meu filho! De vergonha!